Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da CSN Mineração, análise que a gente vem fazendo trimestre a trimestre, já tem uns 3, 4 trimestres direto, a operação opera em fornecimento de minério de ferro, está com mais de 100 anos de história, uma das maiores exportadoras e possui uma das maiores reservas de minério de ferro exportadoras, uma das maiores do Brasil e uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo. A gente teve uma análise mais aprofundada lá no 2º trimestre de 2022, é importante para a compreensão de onde viemos aqui com a tese de investimento, está lá e explica mais estruturalmente a operação. Aqui novamente é um acompanhamento com forte resultado, a operação tem um forte resultado, e evolução do preço no ativo bem agressiva. Na tela a gente vê a estrutura cenária da operação, para ou pause, sem muito explorar, só porque é algo que a gente está mantendo por uma questão de um pouco mais de conhecimento relevante. Na sequência, evolução do preço, que teve forte subida desde a última análise, como vocês podem ver na tela. Como comentado nas análises anteriores, a operação já vinha com um forte gap, uma forte distância do preço do minério de ferro, que a gente vê aumentando agressivamente agora, o que indicava uma possibilidade de fechamento desse gap, dessa distância, dessa diferença, agora com uma abertura ainda maior sobre a evolução do preço do minério de ferro, representado pelo FFA. Dada a discrepância, eu vejo ali a situação como insustentável, está criando aqui uma value trap. A operação, onde a operação roda bem, e teve melhoria, mas o preço que já vinha inflacionado do ativo, tem continuidade ainda maior, e descasando ainda mais do ativo base, que é o minério de ferro, que é o ativo que eu já vejo com um preço não condizente com a realidade. E, por conseguinte, deve ter esse preço em níveis muito mais altos por um período, não dá para dizer curto ou longo, mas por um período que é insustentável, baseado justamente em promessa de estímulo chinês, que não tem surtido efeito esperado, pelo menos pelos operadores de minério de ferro, mas que ainda assim mantém-se uma crença de que eventualmente vai evoluir, em uma economia global em arrefecimento, especialmente a chinesa. Não vejo qualquer condição de alocação no ativo nessas condições. A gente cria ali uma situação onde o custo de entrada, o preço de entrada nesse investimento é um preço com base numa boa vontade agressiva, num inflacionamento tanto do ativo base quanto do ativo em questão aqui a CSN Mineração, e que eu não vejo como sustentável quando eu penso médio e longo prazo. Então, assim, a chance de entrar aqui e ficar preso com preços que nunca vão ser vistos novamente, ou que vão ser vistos novamente daqui a muito tempo, eu vejo como bem agressiva, ergo por conseguinte, não vejo condições de entrada aqui como investidor. Sem encher linguiça, a gente vai ao do diligence, total produzido na tela para a informação, o estoque a gente vê com redução tanto quarter on quarter, trimestre contra trimestre, tanto quanto year near, ano contra ano. O volume de vendas com forte crescimento, ano contra ano e leve crescimento versus o período anterior. Preço por tonelada evoluindo 14% versus o trimestre anterior. A receita líquida com crescimento 19% quarter on quarter versus o trimestre anterior, 72% versus o mês do ano passado. A receita líquida por tonelada, a gente já falou ali, com crescimento de 14%. EBITDA ajustado com crescimento de 81% versus o período anterior, 115% versus o mês do período do ano passado, a margem vai a 46,1% versus 30,4% no período anterior e 36,9% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido com crescimento de 143% versus o período anterior e 133% versus o mês do período do ano passado. Vale pontuar aqui que esse lucro líquido vem com esse crescimento em cima de uma base mais fraca. A gente via a operação ali há algum tempo já deteriorando. A operação voltando à posição de caixa líquido no trimestre, então a alavancagem não é um problema, ela está ali com 1,7 bilhões de caixa líquido. Basicamente alinhado com o que foi dito nas análises anteriores, eu vejo o descasamento no setor entre o preço dos ativos do setor, de minério de ferro e aço em geral, e a realidade setorial e macroeconômica, gerando, nesse caso aqui especificamente, uma vela de trap, onde o preço de entrada no investimento se mostra insustentável quando a gente olha para o médio e longo prazo. Vejo continuidade de arrefecimento na economia global no médio prazo, especialmente na China, o que deve refletir negativamente eventualmente no minério de ferro, quando a realidade se impor, que vem ali inflacionado sem fundamentação. Não vejo motivo para assumir o risco nos preços atuais desse ativo em questão, especialmente com o descasamento da operação do preço do ativo versus o preço do minério de ferro, visto especialmente ali no primeiro trimestre de 2023 e visto a continuidade desse descasamento agora. Continuo sem interesse no ativo por hora. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises aí. Temos mais duas hoje. Valeu, galera. Beijão!